brasileiro. Quero também, senhora presidenta, já que falei de um jornalista, falar de um outro jornalista. Vou falar aqui do Abdias Nascimento. Eu já fiz esse registro lá na Comissão de Direitos Humanos, porque amanhã o Sindicato do Jornalista do município do Rio de Janeiro, amanhã no dia 10, lança o prêmio Edição Jornalista Abdias Nascimento, voltado para reportagens àqueles que destacam na luta contra os preconceitos. O evento acontece às 14 horas, na sede da entidade. A iniciativa é da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. O prêmio estimula a cobertura jornalística qualificada sobre temas relacionados à população negra e todos que são discriminados. O prêmio será anual. O evento de amanhã contará com a presença da jornalista Miguel Leitão e do professor Muniz Sodré, que falou uma palestra sobre a questão negra na mídia contemporânea. Na ocasião, Abdias Nascimento, um dos principais ícones da luta contra o racismo, será homenageado com uma placa, com o seu registro profissional, datada de 1947. Abdias se destacou no combate a todo tipo de preconceito, principalmente contra o povo negro, dizendo que a melhor reportagem receberá um prêmio de R$ 5 mil. As inscrições para o prêmio estão abertas e vão até 19 de agosto. Enfim, termino dizendo que Abdias é um ícone, é uma figura que é respeitada no Brasil e no mundo. Hoje, Abdias está com 97 anos. É professor emérito da Universidade de Nova Iorque, é doutor oneris causa por várias instituições de ensino superior do Brasil, entre elas a Universidade de Brasília e a Universidade Estadual.